Na região nordeste mineira, um temporal foi registrado no fim da tarde dessa segunda-feira em Toflotone. Duas ficaram alagadas e estragos puderam ser vistos em vários pontos da cidade. É disso que a gente está falando, né? A chuva é benção, a gente gosta, mas quando cai nessa dosagem aí, sem contar o nosso péssimo cuidado com a natureza, o descaso que a gente tem com os córregos, com os bueiros, aí vem a catástrofe, né? Foi Antônio Pesso e Filipe Luíde conversaram com a coordenadora da Defesa Civil, lá de Toflotone, e vão trazer informações importantes sobre a situação na cidade, né? Primeiro me conta, onde é que você está aí, Foi Antônio? Recomendos, nós estamos na sede da Defesa Civil do município de Toflotone e também da Secretaria de Serviços Urbanos, onde é o QG, o Centro de Operações da Defesa Civil e também de assistência à população em caso de qualquer necessidade, como por exemplo a chuva. Evidentemente que nas últimas semanas tem chovido muito em Toflotone, mas nas últimas horas a chuva impressionou pelo volume. Conversar com a chefe da Defesa Civil, Lívia Rigo. Lívia, algum fato grave? Sim, nós tivemos um registro de um desabamento e um sedimento de via parcial na Avenida Luiz Boale. Esse desabamento, as famílias já foram atendidas? Já foram atendidas e estão acolhidas na pousada do SESC. Foram atendidas pela equipe de assistência social aqui do município. Tinha histórico? Já, já era uma casa que a gente já fazia o monitoramento e que precisava de manutenção. Agora as pessoas estão preocupadas com esses dezenas de pontos de alagamento e inundação, Lívia? É, nós estamos com uma rede de drenagem um pouco fragilizada, né, por conta do volume de chuvas que vem em forma de pancada, então cai muita chuva em pouco tempo, aí é um pouco difícil de escoar, mas é normal, né? Mas e o que acontece cerca de 45 minutos, uma hora depois desse ponto de alagamento e inundação? Já secou, já escoou, né? Depois de uma hora, provavelmente essa água já não está mais lá e lá não é mais um ponto de alagamento. Então vamos lá, vocês têm alguma via, algum ponto obstruído hoje em Teoflatone? Nesse momento, não. Ontem à noite mesmo, depois das 10 horas da noite, todos os pontos em que haviam sido registrados alagamentos já não estavam alagados mais. Previsão de chuva? Previsão de chuva, nós temos chuva intensa até pelo menos sexta-feira dessa semana e por mais 15 dias aí também ainda temos previsão de chuva. Até sexta, qual o volume por dia estimado? O estimado pelo IMET é de até 100 milímetros. Ok, agradecer a Lívia. Mônica Mesa, aí está a situação de Teoflotone. Apesar das imagens impactantes que são divulgadas, o escoamento é rápido. A questão é o que foi divulgado pelo boletim meteorológico do próprio IMET, que eram pancadas de chuva em curto espaço de tempo, com muito volume, então, evidentemente, o sistema de drenagem, conforme disse a coordenadora da Defesa Civil, às vezes impacta, mas rapidamente a água volta ao normal e as pessoas devem manter a calma e em caso de dúvida, aciona a Defesa Civil, aciona o Corpo de Bombeiros para alguma situação e obedeçam, coloque a vida em prioridade, em primeiro lugar. Bens materiais dá-se um jeito, mas a vida não, Nicomédi. Com as imagens de Felipe Luiz, de Fontoni e Peço para o Balanço Geral. Eu peço até a direção, se tivesse separado algumas imagens aí, desse temporal, né, que alcançou o Teoflotone, para mostrar para a gente aí, porque o Fontoni falou uma coisa interessantíssima ali, né, gente? É claro, é claro que a gente respeita demais as pessoas que estão passando por perdas, gente. A gente não quer aqui subestimar as perdas materiais de ninguém. O que o Fontoni quis dizer ali, eu suponho que ele tenha pensado nisso, porque eu conheço de perto o Fontoni. Ele está comparando as perdas materiais com o valor maior que é a vida humana, gente. Por exemplo, aqui o governador Valadares, quando o pessoal estava exibindo a reportagem ontem, prestei atenção na fala do prefeito e governador Valadares, falando que, graças a Deus, não tinha notícia de nenhuma vítima fatal, nem de alguém que tenha ficado ferido. Aí estou me referindo ao que aconteceu no fim de semana aqui em Valadares. Então, voltando aí até o Flotone, que essa imagem que está mostrando é até o Flotone, o Fontoni está coberto de razão, porque às vezes a pessoa tenta proteger o próprio patrimônio. E isso é natural, gente, é nosso instinto. O que a gente conquistou, a gente quer guardar para nós mesmos, velho. Você compra uma motocicleta, é difícil comprar uma motocicleta. Daqui a pouco vem uma água, vai rastejando sua motocicleta. Olha como é que ficaram os carros. E está vendo ali? Talvez você deve estar pensando assim. Como é que aquela pessoa tentou passar ali? Gente, a água sobe, mas é muito rápido. É muito rápido. E as chuvas que têm acontecido na nossa região, são chuvas de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e provocam esse estrago todo. Hoje fiquei assustado quando saía de casa ali pela Minas Gerais, no bairro Morado do Vale. Que lamaçal. Aí depois foram me mostrar um vídeo, estava tudo tomado d'água ontem à noite. Então assim, olha como que sobe rapidamente. Então, claro, a gente respeita o cuidado que você tem com o seu patrimônio e tem que ser assim mesmo. Agora a prioridade é a vida humana. Está vendo ali aquele carro que foi... A imagem mostrou ali, ó. Tem uma ponte. Aí quando... Ali, ó, com o volume d'água, não vai tentar atravessar, porque você não sabe se a ponte está ali ainda. Essa aqui é a verdade, viu? Olha lá, ó. Não deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Fica a orientação aí que o Fantoni trouxe e eu quero endossá-la, né? Prioridade é a vida humana, gente. Está com algum risco aí na sua casa, chama a Defesa Civil. Chama alguma autoridade aí da cidade, pessoas reconhecidamente que atuam na Defesa Civil e também na gestão municipal, seja do Executivo ou do Legislativo. Chama alguém, né? Alguma liderança de bairro. Grite por alguém, né? Alguém da sua igreja. Não sei onde você frequenta aí, não sei qual que é o seu credo religioso. Mas chama uma liderança, alguém que tenha condição de gritar por você. Mas não se arrisque, não. É muito triste. Olha só. Olha só. E vai levando. A água leva tudo. Meu Deus. E vai levando. E vai levando. Obrigado.